Se tinha uma coisa que todo mundo ficava maluco nos anos 90, era quando anunciavam alguma história, algum filme, juntando franquias diferentes. Foi pensando nisso que a Capcom, de olho nesse sucesso desse filão, trouxe o jogo Alien vs Predador pro Arcade. Todo mundo na época ficou maluco, por isso que eu trouxe hoje aqui 20 coisas sobre Alien vs Predador no Arcade que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Você tá no canal da Warpzone. Eu sou o Kleber e vem comigo. Alien vs Predador no Arcade é um jogão no melhor estilo Final Fight, beating up, briga de rua. Ele foi lançado em 20 de maio de 1994 e já utilizava a placa CPS2 da Capcom, então você podia esperar aí um jogaço. O gabinete padrão permitia jogar com até 3 players ao mesmo tempo, mas tinha um gabinete mais econômico, menorzinho, que só 2 players jogavam. Vale a pena aqui a gente lembrar o seguinte, se você viu na época Alien vs Predador rodando em arcades com 4 controles, isso era normal. Mas não queria dizer que você conseguia jogar com 4 pessoas ao mesmo tempo. Isso acontecia alguns lugares, bares, shopping, colocavam placa de jogos com 2, 3 jogadores em gabinetes com 4 controles, mas funcionava só dentro do limite do jogo. Então em Alien vs Predador para arcade você podia jogar com 3 ou com 2 ao mesmo tempo dependendo do gabinete. Você escolhia entre 4 personagens, sendo 2 fuzileiros navais norte-americanos, o Major Dutch Skiver e a Tenente Lin Kurosawa, ambos ciborgues e 2 predadores. Aqui no ocidente, lá no oriente, o jogo se chama Alien vs Predador, com exceção da China, porque por lá Alien vs Predador nos arcades se chama Alien Battlefield. A curiosidade aqui fica por conta de que Alien vs Predador, essa versão do arcade, nunca foi portada para nenhum console de mesa, é infelizmente. Nem quando chegaram os consoles de 32 bits que conseguiriam segurar a bronca ali, por exemplo o Playstation, o Sega Saturno, então a gente não teve nenhum port desse jogo. Outros jogos vieram com o mesmo nome, mas nenhum estava relacionado com essa versão de Alien vs Predador para arcade. E o jogo da Capcom foi baseado num rascunho de roteiro que estavam produzindo para uma adaptação que sairia para o cinema, é isso aí. Eles tinham se baseado nos quadrinhos, criado um roteiro e um rascunho ali para fazer essa adaptação para cinema. A Capcom se adiantou, olhou aquilo e falou, bom é nisso que a gente vai se basear para fazer o jogo, porém acabou que esse roteiro para cinema foi descartado, ou seja, não foi para frente, mas o jogo da Capcom já estava feito. A Alien vs Predador no arcade já estava pronto e seria lançado. O que a Capcom queria fazer era lançar o jogo junto com o filme, mas não foi possível. O roteiro para cinema foi descartado e o jogo acabou sendo lançado assim mesmo. E como a gente bem sabe, o filme Alien vs Predador só foi ser lançado em 2004, olha só quanto tempo levou. E claro, ele não tinha base nenhuma naquele roteiro que foi utilizado para o jogo, logo não tinha relação entre o filme e o jogo da Capcom. Nos arcades, Alien vs Predador foi um dos primeiros jogos que combinou elementos de franquias diferentes e não relacionadas em um único jogo, é isso aí. Antes dele, o exemplo que a gente teve foi do jogo Robocop vs The Terminator lá de 1991. E voltando a falar de versão caseira, a Alien vs Predador quase viu a luz do dia, essa versão de arcade, para o 32X, aquele acessório para Mega Drive. Claro que nessa época, a SEGA estava fazendo de tudo para trazer as franquias mais badaladas para esse seu novo acessório. Mas não deu muito certo não. Apesar de Alien vs Predador para 32X ter sido anunciado na SES de 1994, a Consumer Electronics Show, no ano seguinte, em maio de 1995, ele acabou sendo cancelado e nunca mais falaram nesse porte aí. Um Alien vs Predador no estilo Beat'em Up foi lançado para a Super Nintendo pela Activision, mas não tinha nenhuma relação com esse jogo aqui do arcade não, tá? E digo mais, outros consoles e plataformas receberam jogos da franquia Alien vs Predador. Teve jogos para PC, para Game Boy, para o Jaguar, mas nenhum deles estava relacionado com esse jogo do arcade. E se você curte as curiosidades que a Warpzone traz aqui nesses vídeos do canal, vem fazer parte da nossa turma, se inscreve no nosso canal, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vem com a gente! E olha só que curiosidade interessante essa daqui, o Alien vs Predador para arcade que a Capcom lançou, é o único jogo até hoje em que o Predador fala a língua humana. Claro que nesse caso ele está falando em inglês, mas quando ele se comunica com os outros personagens durante o jogo, ele conversa no nosso idioma, no idioma humano. É o único jogo em que o Predador fala a nossa língua. E isso não aconteceu até hoje em nenhum outro jogo. E lá no Japão o periódico Game Machine listou na edição de 15 de julho de 1994, que o Alien vs Predador foi o terceiro arcade mais vendido lá no Japão. Olha só, sucesso absoluto! E em 2013, um funcionário da Capcom dos Estados Unidos chamado Matt Dahlgren comentou que Alien vs Predador Arcade é o jogo mais pedido pelos fãs para ter um remake em HD, entre todos os jogos que eles publicaram até hoje. E agora vamos pegar um tempinho para falar de aparição dos personagens de Alien vs Predador em outros jogos, começando então com a tenente Lin Kurosawa. A gente consegue ver a Lin Kurosawa em Street Fighter Alpha 2 quase saindo da piscina na tela do Ken. Curiosidade dentro da curiosidade aqui, no conceito da tela do Ken, a Lin e o Major Dutch estavam juntos no cenário, mas o Major foi cortado na versão final dessa tela. Em Street Fighter 3 Second Impact, a Lin está tomando um banho numa fonte termal junto com a Chun-Li na tela do Ryu. No jogo Nanko vs Capcom, a personagem Sylphie, que é a logista do jogo Forgotten Words, se transforma em Nin como parte do seu ataque especial. E além disso, a personagem Lin serviu também como base para outras personagens, o visual mesmo. A gente tem a personagem Ibuki, de Street Fighter, baseada na Lin, e também a gente tem a personagem Simone, do jogo Cannon Spike. E pasmem nessa daqui, a personagem Lin Kurosawa seria uma personagem selecionável no jogo Capcom vs SNK 2. Mas por conta de problemas de direitos autorais, ela foi cortada no último minuto. Para remediar isso daí, eles tinham pensado o seguinte, eles pegariam a personagem Maki, do Final Fight 2, e colocaria ela com o estilo de luta da Lin Kurosawa em Capcom vs SNK 2. Porém, essa ideia também foi descartada. E se você curte esses arcades da Capcom, não pode perder um vídeo que eu fiz sobre X-Men Children of the Atom. É só clicar nesse card aqui e deixar aberto aí o vídeo para você ver na sequência. Embora o Major Dutch, que é personagem aqui de Alien vs Predador Arcade, tenha o mesmo nome e aparência, que Alan Dutch, personagem vivido por Arnold Schwarzenegger no filme Predador, de 87, não fica claro em nenhum momento que eles sejam a mesma pessoa. Jogo bom é jogo referenciado, não é? Então, a Alien vs Predador, para Arcade, serviu como inspiração para outros jogos após o seu lançamento. De acordo com Tetsuhiko Kikuchi, designer da Treasure, tanto Alien vs Predador do Arcade, quanto Mad Stalker, serviram de inspiração para ele quando criou o Guardian Heroes do Sega Saturno, e também para River City Handsome Underground. E em 2017, a empresa NECA, National Entertainment Collectible Associations, conseguiu os direitos autorais para lançar action figure dos personagens de Alien vs Predador Arcade. Começando pelos Predadores e no ano seguinte lançando a Tenente Lin e o Major Dutch. A embalagem era inspirada no arcade do jogo. Agora essa daqui vai para os catador de piolho, a galera que fica ligada em todos os detalhes. Tem três referências em Alien vs Predador ao universo Capcom. Será que você viu alguma delas? A primeira delas, na abertura do jogo, tem uma tela com o Ryu de costas e escrito Street Fighter. A segunda, também na abertura, tem uma placa da Capcom de lado no prédio, quando os aliens estão todos juntos. E a terceira referência na abertura, nessa mesma cena, no fundo, tem um telão mostrando o logo do jogo Vampire, que é o Darkstalkers, com a seguinte frase, Comensum. O compositor da belíssima trilha sonora em Alien vs Predador se chama Hideki Okugawa. Esse que foi o primeiro trabalho dele, quando ele tinha acabado de virar funcionário da Capcom, lá em 1993. Imagina só a responsa do cara, ele tinha acabado de entrar na empresa, jogaram no colo dele o seguinte trabalho, ó, você tem que fazer a trilha sonora desse jogo. Ele deve ter pensado, meu primeiro trabalho vai ser um joguinho mais simples, quando ele abre a pastinha ali, é trilha sonora para Alien vs Predador para Arcade. Imagina só. Hideki Okugawa trabalhou em alguns outros jogos, mas com destaque por ter sido o compositor principal das versões de Street Fighter 3, ou seja, gostaram do trabalho do cara. E como é característica dessa nossa série aqui, fuçando na ROM do jogo para Arcade, a gente consegue encontrar algumas imagens que foram deixadas para trás. Sabe aqueles sprites que estão desenvolvendo, acaba ficando fora do jogo, e eles deixam largado por lá? Em Alien vs Predador para Arcade, tem isso também. Aqui a gente tem alguns crânios e caveiras, que provavelmente cairiam após a gente derrotar alguns inimigos, e daria um ponto quando a gente coletasse eles. E também a gente tem algumas imagens de inimigos, que não foram utilizados, e ficaram de fora do jogo. Ah, e o nosso mercado nacional, você acha que a gente ia ficar de fora do Alien vs Predador? De forma alguma. Ó, para quem é revisteiro vai lembrar na época, a videogame número 55, lançada em novembro de 1995, trazia um pôster, aqueles gigantes com papel excelente, de Alien vs Predador. Isso tudo graças à parceria da revista videogame, com a Capcom no Brasil, a Homestar. E lá em 2019, ou seja, bem mais recente, vem a Capcom e anuncia que Alien vs Predador ia estar disponível naquele seu lançamento, o Capcom Home Arcade. Sendo essa a única opção para você jogar Alien vs Predador Arcade oficialmente na sua casa, a não ser que você tenha um fliperama de época. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido dessas lembranças que a gente retomou junto aqui de Alien vs Predador. Jogão, hein? Quem jogou na época, com certeza, ficou abismado. Até hoje, se você puder dar uma jogadinha ali, você vai ficar assim, ó, de boca aberta, porque é um jogão. Conta aí pra mim a sua experiência com Alien vs Predador agora. Eu falei pra vocês aqui 20 coisas pra gente relembrar junto, mas eu tenho certeza que você viveu muito mais que isso. Fala aí pra mim nos comentários. Aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal da Warpzone aqui. Motiva a gente a trazer essas curiosidades pra vocês. É simples. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aproveita e não sai do canal não, hein? Fica com a gente, porque o YouTube, ó, tá sugerindo outros vídeos pra vocês assistirem aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Eu tenho que trabalhar agora no próximo vídeo pra vocês. Até breve e tchau. Tchau.